Anjo, você quer saber por que você sofre tanto, passa tanta prova, tanta luta espiritual, financeira, sentimental, conjugal, família? Por que tanta afronta do diabo na tua vida, tanta guerra, tanta luta, tudo isso é porque você ama a Deus demais? Porque o teu desejo é de morar no céu? Quer saber por que você perde, 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 nada dá certo na tua vida? Porque teu galardão não é aqui, teu galardão é no céu. Tá escrito na palavra que aquele que tem prova é porque Deus ama, Deus ama você demais, demais, demais. E o inimigo investe na tua vida 24 horas por dia pra tentar te destruir no teu trabalho, dentro da empresa, na faculdade, na escola, dentro da tua casa, pegando a boca daqueles que você ama, tentando destruir você, no meio de seus companheiros, orações e visitas, tentando espalhar, desmanchar, destruir um casamento. Porque você não para de dar glória, não para de louvar, não para de buscar, não para de cramar. Você não pode esquecer que você está num mundo que é do inimigo, que é do diabo. Mas a terra está reservada para o fogo do inferno. E todavia nós temos que renunciar a si mesmo, lutar contra o nosso desejo, contra os nossos prazeres, enterrar, matar, amarrar os demônios que lutam com cada um de nós. Temos que buscar Deus de coração, de coração. E você tem um mistério muito grande na tua vida. Deus, ele ama você demais. O amor de Deus é muito grande que ele mandou o seu próprio filho pra sofrer por você e derramar o sangue no madeiro da cruz por amor a tua alma. E não fica pensando que não valeu, valeu a pena. Hoje você vê essa graça maravilhosa chamada Comunicação Cristiana no Brasil explodindo na América Latina e no mundo, em outros países também. A obra está progredindo demais, o milagre está acontecendo, o fim dos tempos já está chegando, os dias estão se abreviando e o povo não está enxergando. E muitos com o coração na matéria, com o coração na carne, com o coração nos desejos, mas se esqueceram de orar, de buscar, de consagrar, santificar, fazer visita, em abraçar a Deus de alma. Serve a Deus, meu irmão. Não para, não para. Bate na porta do céu. Sabe por quê? Sabe por quê que tudo isso, tudo está acontecendo na tua vida? Porque você tem coração de anjo, filho. Porque você é anjo na terra. Você é uma anja, um anjo que serve a Deus. Você não tem ideia do valor que você tem diante de Deus, o mundo inteiro, o mundo inteiro. E juntar todo o dinheiro no mundo inteiro, não paga o valor da tua alma. Cala a manáia. Aleluia, Jesus de Nazaré. Dê-lo seu Vai, LIO 483 OPI 221, Ele tem o caminho mais alto, o caminho mais alto, o caminho mais alto. Quando você tem lernen, ele tem o caminho mais alto, o mesmo tempo mais alto. E principalmente, preenrendo seu Brasil. Allah tem o caminho mais alto, seuiable. Allein resto do caminho mais alto, o Senhor. E essas das 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 nas 90 vezes. E começam a manáia. toca teu violão, toca o teu instrumento, toca o órgão, estuda, lá manai, abraça a vida eterna, anda com o anjo na comunhão, ora nas madrugadas, no sinal de semana, busca o céu, larga da rede social, do facebook, do twitter, do mundo, da vaidade, da carnalidade, só lá manai, busca o reino do céu, o resto tudo será acrescentado na tua vida, é aquele que ama a Deus, que sofre, quem ama a Deus é caluniado, perseguido, defamado, mal compreendido, o povo vai te chamar de louco, paranoico, crentinho, lá manão, salai, a palha, glória ao Senhor, deixa falar o que quiser falar, mas o céu branda dentro de você, a glória de Deus está na tua alma, Cristo ama você, dá uma glória, lá manão, salai, a tua alma, glória ao Senhor, ela branda, ela brilha, diante de Deus, é chegado o tempo da virada de cativeiro, de uma mudança, uma aliança nova, um caminho novo, uma história nova, escrita pelo próprio Cristo, e morreu no madeiro da cruz, por amor a tua alma, busca filho, busca, põe tua boca no chão, vem na comunhão, vai ora, clama, dá glória ao Senhor, lá manão, salai, tem milagre para acontecer, tem milagre, se é anjo, Deus te ama, lá manão, o céu está contigo, se é anjo, Gabriel está contigo, Miguel, o arcanjo está do teu lado, lá manão, os quatro animais simbólicos, os vinte e quatro anciãos no céu, os anjos de Deus estão com você, o céu inteiro está do teu lado, você não está sozinho, você não está sozinho, lá manão, não abraça o prato do diabo, o pecado, a prostituição, não abraça esse mundo, fica firme, tem milagre para acontecer, Deus te ama.